A vida corre, a vida passa Pra onde eu não quero ir Por isso canto o meu canto Pra não haver desencanto Que tudo voltar a floreir Quando eu começo a cantar Vejo o brilho no seu olhar E aí então vou pra onde eu quero ir A canção me dá prazer Eu canto pra você O que o meu coração diz A canção me dá prazer Eu canto pra você O que o meu coração diz Amanhã, quando o sol surgir A canção vai se repetir Eu estarei aqui Pra te esperar E esse meu canto Vai te guiar A vida corre A vida passa Pra onde eu não quero ir Por isso canto o meu canto Pra não haver desencanto E tudo voltar a floreir Quando eu começo a cantar Vejo o brilho no seu olhar E aí então vou pra onde eu quero ir A canção me dá prazer Eu canto pra você O que o meu coração diz O que o meu coração diz Amanhã, quando o sol surgir 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 A canção vai se repetir Eu estarei aqui a te esperar E esse meu canto vai te guiar Eu estarei aqui a te esperar E esse meu canto vai te guiar E esse meu canto vai te guiar